A Polícia Civil, delegado Edgar Soriani do 4º DP, está tentando localizar um cidadão ou alguns cidadãos acusados de praticarem furtos em veículos naquela região do Zé Arão, Lago Igapó e até do Fórum. Repare nas imagens o que o motorista desse Gol Branco vai fazer. Ele estaciona o carro, aproveita que ninguém está nas proximidades e abre um veículo que está um pouco atrás. Em poucos minutos ele pratica o crime. É uma modalidade nova, em que eles usam o chamado chapolim, que é um controle remoto, que a pessoa aciona o alarme do veículo e ele emite apenas o barulho sonoro e não trava as portas do veículo. Sendo assim, quando a vítima sai do local, esse elemento vai até o veículo e acaba furtando bolsa, pequenos objetos, o que ele encontra de valor no interior dos veículos. O furto aconteceu aqui nas proximidades do Fórum de Londrina, um dos pontos mais visados pelos marginais. E o caso aconteceu em plena luz do dia, só que a ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança. E agora o delegado Edgar Soriani está à procura desse bandido. Em um dia apenas, foi reportado três BOs de furtos semelhantes na região do Fórum, somente com o mesmo veículo utilizado, um Gol Branco, que vem praticando esses crimes. Doutor, o que chamou a atenção nesse fato em si é que o criminoso estaciona o carro dele um pouquinho longe, desce, entra no carro, pratica o furto, fica alguns minutos dentro do veículo, ele sai depois e volta a entrar no mesmo carro para pegar mais objetos? Provavelmente ele deve ter retornado para levar uns objetos maiores, tanto é que ele parou o veículo mais próximo. Quando é assim, eles acabam levando o macaco, o triângulo de sinalização, o estepe, são objetos que facilmente é vendido no mercado paralelo, em que tem alto valor de mercado e é um lucro fácil. Ele ali, em meio expediente, nessa modalidade delitiva, conseguiu angariar vários pertences de inúmeras vítimas ali na área do Fórum. Naquela região do Fórum, Zerão, Igapó, são pontos muito visados, infelizmente, por esses bandidos, né? Na região do Fórum, geralmente, é advogado, são pessoas com um certo padrão que param até aí mesmo na Câmara Municipal, na área do Fórum, ali no Centro Cívico. E no Zerão, geralmente, a pessoa vai caminhar, acaba deixando bolsa, acaba deixando celulares, acaba deixando objetos de valor, que acabam facilmente sendo transformados em dinheiro por esses meliantes. O que fica de alerta, se nós não conseguimos identificar e capturar esse marginal, é que as pessoas, ao acionar o alarme, testem se a porta foi travada ou não. É um condicionamento simples que vai evitar ela de uma dor de cabeça e ter algum objeto de valor furtado do seu veículo. E se ver alguém, atitude suspeita, extrai ali com um golzinho branco também, que entra em contato com a polícia, né? Exatamente, não só com esse veículo. Qualquer atitude suspeita, é um 90, 197, faça a denúncia, porque a polícia vai averiguar. Se a pessoa for, a suspeita não estiver praticando nenhum crime, ela será identificada e liberada. Mas, todo cuidado é pouco e é uma ação simples que pode evitar uma dor de cabeça no futuro. Rapaz, no céu, como tem esse tipo de crime de furto naquela região ali, cara? É Zerão, Lague-Gapó, região do Fórum agora também. A bandidária está deitando, e os caras chegam e estacionam um carro, tranquilamente, a vítima vem logo atrás. Nesse caso aqui, a impressão que dá, a cara mexou, né? Porque o carro já estava estacionado, entendeu? Em alguns casos específicos, eles ficam nas proximidades com o tal do Chapolin, entendeu? Quando a vítima estaciona, acha que bloqueou, a gente orienta sempre isso, cara. Quando você vai parar o carro, tenha a certeza de que você apertou o alarme e fechou, porque esse Chapolin você acha que fechou e não fechou o carro. Daí facilita tudo a ação criminosa, né? E sempre, o mais importante, não deixe nada dentro do carro, cara. Não deixe, porque se deixar, é um chamativo para bandido. Que bandido nessa cidade, rapaz, tem mais que mato, cara. Mais que mato, infelizmente. Se você sabe de algo, tem qualquer informação, ligue para a polícia. O delegado Edgar Soriano está tentando localizar esses criminosos aí. E vai encontrar, hein? Se você sabe quem são, 197 da Polícia Civil ou 181 da Polícia Militar.